Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de notícias rápidas, objetivas e claras sobre Xbox, que estão agitando esse começo de semana, a primeira semana do mês de setembro, o último trimestre do ano. Xbox Live Gold e Xbox Game Pass, incluindo o Ultimate, subirão de preços em diversos países. Nós acordamos hoje com a notícia de que a Xbox Live Gold e o Game Pass, tanto normal quanto Ultimate, terão seus valores reajustados devido à alta do dólar. Isso aí já era esperado, devido ao serviço ter permanecido tanto tempo com o valor original, mesmo com a subida do dólar a quase 6 reais. E claro, quem já tem a sua assinatura garantida por muito tempo, não terá que se preocupar com isso, mas quem assina mensalmente, ou quem irá adquirir para os próximos meses, pode já fazer parte desse aumento. Bom, a Xbox Live Gold subirá de 149 reais, 12 meses, para 199 reais a partir do dia 20 de outubro. Então, se você pretende comprar Live Gold só depois do dia 20 de outubro, você não vai pagar mais 149 reais, você pagará 199. O Game Pass Ultimate subirá de 39,99 mensais para 44,99, dando mais ou menos aí uns 500, 530 reais por ano. Falando francamente com vocês, o valor do Game Pass Ultimate ainda compensa. Pela biblioteca de títulos, pela quantidade de jogos que estão disponíveis lá, pelos lançamentos Microsoft Day One, que sempre aparecem disponíveis no Game Pass. Também pelos jogos que são liberados de 15 em 15 dias. Mas a galera não gostou muito desse aumento, porque não era um aumento, como eu disse, programado, mas é um reajuste que é esperado. Todo serviço de assinatura tem um reajuste. Dessa vez, o Game Pass não suportou a alta do dólar e teve só a alta do preço. Continua valendo a pena. E falando no Game Pass, eu trago aqui uma notícia que também não é muito inspiradora para vocês. Os jogos que estão deixando o serviço do Game Pass nesse mês de setembro. Vocês já sabem que o NBA 2K20 já saiu do serviço. O Red Dead Redemption sai agora dia 7. Gunner Blueberry Edition sai dia 15 de setembro. Jump Force sai também no dia 15 de setembro. E também Batman Arkham Knight, depois dessa data. Ou seja, se você quiser jogar esses jogos, principalmente Red Dead Redemption, Jump Force e Batman Arkham Knight, você tem aí até o dia 15 de setembro para jogá-los, terminá-los e se satisfazer com os jogos. Ou até mesmo adquiri-los com algum desconto, pois eles sempre entram em promoção. E para a gente finalizar aí o giro de notícias do Xbox, a Xbox anunciou que não terá novidades do Série X na Tokyo Game Show. A conta oficial do Xbox revelou que não terá nenhuma novidade de nenhum jogo next-gen e também nenhuma revelação a fazer do Xbox Série X no grande evento que acontece digitalmente no Japão. Lá eles farão uma homenagem especial aos criadores de jogos japoneses para fortalecer a parceria deles com essas empresas. Falarão das últimas atualizações do Microsoft Fright Simulator no Xbox, Game Pass, PC, Windows 10 e Steam. Comentarão a criatividade da comunidade de criadores japoneses de Minecraft. Falarão dos últimos jogos First e Third Party da Microsoft. E de alguns jogos já lançados no mercado. Sinceramente, eu acho essa notícia bem ruim, porque Tokyo Game Show é uma boa oportunidade da Microsoft tentar se estabelecer com a nova geração no Japão. Aliás, é um grande evento que acontece anualmente por lá. A edição desse ano será digital por N razões. Mas a Microsoft também está no seu direito de guardar as novidades até quando ela quiser. O problema disso tudo é que está guardando preço, está guardando jogos, está guardando tudo que pode. A gente não sabe quando o console vai sair, a gente não sabe o preço básico que ele vai ter, a gente não sabe o preço brasileiro. Nós não sabemos se teremos um videogame aqui no dia do lançamento. A gente não sabe de nada. A gente sabe que tem alguns jogos que vão ser lançados e ponto final. Mesma coisa o Playstation. Nós sabemos do console, nós sabemos dos jogos, mas nenhuma das empresas revela os seus preços. Nenhuma das empresas revela as suas datas de lançamento. Talvez seja aí o pior início de nova geração que eu tenha presenciado nesses 30 anos que eu jogo videogame. São empresas indecisas com relação ao seu marketing, são empresas indecisas com relação às suas estratégias. Os jogadores ficam a Deus dará, sem informações. Apenas vendo eventos que, em sua maioria, são amostras de CGs de jogos, com algumas gameplays aqui e acolá. E isso fica gerando uma expectativa que nunca é preenchida. Bom, galera, acho que é isso, então. Esse aí é o giro de notícias de Xbox de hoje. Se vocês curtiram, likezão da massa. Se inscreve no canal pra acompanhar sempre os próximos vídeos parecidos com esse e outras novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma